Recebemos muitas cartinhas aqui no nosso programa. A gente sempre recebe cartinhas. Roni Von já leu algumas cartinhas aqui. Paulo Vieira está com um mar de cartinhas pra sortear. O que a gente quer é que as pessoas... A gente pediu pras pessoas escreverem cartas. A gente é a moda antiga, né? Casamento já é a moda antiga, a gente também. Pediu pras pessoas escreverem cartas com tantos problemas delas pra ver se vocês conseguem ajudar. Topam? Ok. Então vamos ver. Paulo Vieira! Oi, Fábio! Tudo bem? Você tem cartinhas aí, Paulo? Escolhe algumas pra mim. Peguei algumas. Dá isso aqui. Obrigado, Paulo. Maravilhoso. Olha aqui. Algumas cartinhas que eu separei aqui. Essa aqui é de Pedro Álvares, de Bangu 8. Pedro Álvares. De repente é Cabral, vamos ver aqui. Diz ele aqui. Olha só. Cartinha diretamente de Bangu 8 aqui. Ele assina como Pedro Álvares. Então ele diz aqui. Crise Rê. Estou preocupado. No momento tenho dado pouca atenção para minha mulher, pois estou preso a alguns projetos. Já dei mais de 7 milhões em joias pra ela. Mas ela fica... Mas fica a dúvida. Presente caro segura casamento? É o Pedro Álvares, Cabral, que está em Bangu 8. Dá presente, dá joia, ajuda, segura ou isso? Não. Olha, primeiro caso, o dinheiro tem que ser seu, né? Tem que ser seu. Já ajuda. Essa é uma boa dica. Seu Pedro Álvares, que não deve estar acompanhando a gente porque não tem TV aí. Mas casamento, o sentimento, o relacionamento não se compra. Infelizmente, não dá pra garantir casamento com presente. Pode até ser um insulto, na verdade. É, porque... E também, às vezes, quando você fica querendo comprar muito aquela pessoa, ela acaba ficando com você por causa disso. Então você também tem uma insegurança. Será que ela vai me deixar agora, que eu não posso mais dar presente pra ela? Provavelmente vai, seu Cabral. Olha aqui, essa aqui é uma cartinha da Fátima, de São Bernardes. Engraçado. A Fátima, que mandou... Ih, curioso, mandou um presunto junto. Interessante. Interessante, hein? Vem um presunto. Fátima, de São Bernardes. Interessante. Acabo de me separar e não paro de receber pedidos pra que a gente volte. Pra piorar, eu cruzo com ele diariamente no trabalho. Qual o melhor jeito de um casal separado marcar um novo encontro? Se você separou, acabou pra sempre ou tem volta? Ah, tem volta. Pode ter volta. Mas, primeiro, tem que mudar o que causou a separação, o que causou o fim. Um erro que muitos casais cometem é que separa, volta, separa, volta e depois separa pra nunca mais voltar. É por quê? Porque eles não consertam nada que causou a separação em primeiro lugar. Então, a gente sempre fala que a pessoa, depois de separar, eles têm que pararem e analisar, usar a cabeça, como nós fizemos lá atrás, pra poder entender o que aconteceu. Qual foi o problema e o que nós vamos fazer a respeito disso? E não adianta você ficar focando no problema da outra pessoa, como ele errou, tá, Fátima? É que você errou. Porque ele errou também. Eu estou falando que ele não tem errado, mas você errou também em alguma coisa, você errou. Então, você tem que ver, porque às vezes as pessoas ficam esperando a outra pessoa mudar e a outra pessoa não muda e ela fica do mesmo jeito, ela erra, continua errando. Quando nós começamos a mudar, a chave que resolveu os nossos problemas foi eu pensar em mim, o que eu poderia fazer e parar de olhar pra ele. Então, assim, eu parei de ficar vendo, mas ele não fez aquilo ainda, parei. Eu comecei a focar só em mim, o que eu tinha que fazer e ele fez o mesmo. Então, dar um tempinho pra pessoa também é tirado. Porque cobrança não funciona. Ninguém nasceu dizendo, eu vou crescer e quero ser cobrador quando eu crescer. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, quando você fica cobrando, apontando o erro do outro, primeiro você esquece do seu e você irrita, você estressa a relação. Então, muitos casais separam, aí fica só olhando, culpando o outro, vai pra outra relação, não aprendeu nada da anterior, vai errar de novo na próxima. E aí, a gente tem os Fábio Júnior, as Gretens, a gente tem essas pessoas que pensam que o segredo está em trocar de parceiro. E, na verdade, tem que trocar de atitudes. Boa. Temos aqui uma carta. Interessante. Você falou que tem uma carta do Fábio aqui. Ok. O Fábio mandou uma carta aqui. Olá, me chamo Fábio, meu pai também. Ah, interessante. Deve ser filho então, né? Ou Júnior, enfim. Sou do ramo musical, mas tenho vasta experiência no ramo matrimonial. Olha que interessante, é curioso. Acabo de me re-re-re-re-recasar. Espero que seja a última e definitiva. Como posso ter certeza de que ela é a minha metade da laranja? Obrigado. Um agradecimento curioso. Como é que você sabe que a mulher é a mulher? É ela. Como é que você sabia? Como é que eu sabia? Eu não sabia. Nós não acreditamos em metade da laranja. Eu acho que não tem metade da laranja, não tem alma gêmea, não tem nada disso. É porque basta uma pessoa errar na metade que todo mundo erra, né? É. Então... Você tem duas pessoas diferentes que você tem que aprender a fazer a vida juntos. Dona Iris. Dona Iris... Dayanguera. Dona Iris... Interessante, prefere que não dizer o sobrenome. Meu marido já é um cenor de idade. Olha aqui. Diz ela aqui. Ele trabalha, Jequiti, como animador dominical, mas logo deve se aposentar, Jequiti. Quero saber... Quero saber, agora que ele vai ficar muito tempo em casa, o casamento pode degringolar, Jequiti? Então... Interessante, Dona Iris. Não tem isso, não. O cara... O cara fica em casa, atrapalha a vida. A mulher fica em casa. A pessoa que não faz nada, o casamento é ruíno. Precisa estar todo mundo fazendo alguma coisa pra esquecer um pouco o outro. Eu não acho. Eu acho, assim, que a gente tem que aceitar... Com a idade, você vai ter que fazer menos e menos e menos, né, Fábio? Não dá pra você viver intensamente até morrer. Eu acho que ela, talvez porque ela não tá na mesma idade que ele, ela vai ter que se acostumar. Porque pra ele, realmente, vai ser difícil manter o ritmo que ele vem vindo por muitos anos. Imagino, né? Não sei... É, não vai ter uma Elie Gazarona em casa, né? Não vai ter... Não vai ter uma Elie Gazarona...